Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra agradecer todas as mensagens de vocês No meu primeiro vídeo, foi quando eu contei pra vocês que eu estava grávida Foram mensagens tão lindas, de muito amor Eu e o Micos nos emocionamos demais E eu só tenho a agradecer, eu acho que nós realmente somos uma família aqui no YouTube Eu tô muito feliz de compartilhar a minha gravidez Porque assim, minha família do Brasil, meus amigos e pessoas que agora fazem parte da minha família Que me seguem aqui no canal, sempre desejam coisas boas Agora podem acompanhar a minha gravidez E eu tô super feliz de fazer esse primeiro vídeo sobre o primeiro trimestre O que aconteceu comigo, quais foram os sintomas E eu já começo falando que foi um drama terrível Muito doente Eu passei muito mal Hoje eu já estou de 14 semanas E eu ainda continuo passando muito mal Na verdade, eu tô me sentindo bem Por causa do efeito do remédio que eu já uso há 3 meses Assim que eu descobri a gravidez, eu comecei a usar o medicamento Mas eu vou chegar lá Eu quero compartilhar com vocês tudo que eu tô sentindo O que aconteceu da descoberta até agora Eu fui parar no hospital várias vezes Vocês vão acompanhar todo esse drama aqui nesse vídeo O Micos fez questão de filmar tudo Tinha dias que eu não queria filmar nada Mas o Micos tava lá querendo filmar Porque ele acha que nós temos que guardar como memória Tudo isso que a gente tá passando Ele não quer esquecer de jeito nenhum Eu acho que a descoberta da gravidez É algo assim, muito incrível Mas mesmo que você queira tanto engravidar Você acaba sendo pega de surpresa E você não acredita Uma coisa que eu quero explicar também Como que é esse processo de gravidez De acompanhamento aqui na Holanda Aqui é totalmente diferente da medicina do Brasil Aqui não tem um acompanhamento com o médico Com o pré-natal que tem no Brasil Mas aqui a primeira coisa que você tem que fazer Não é ligar pra sua médica Porque como vocês sabem Aqui na Holanda a gente tem a médica da família Então cada pessoa tem o seu médico Ele é um clínico geral Tudo que você tá sentindo Você passa por esse clínico geral Primeiro e depois ele te encaminha Pra outros médicos especialistas Mas no caso da gravidez Você não vai ligar pra sua médica Você vai ligar direto pra midwife Essa midwife, traduzindo Eu acredito que seja uma obstetra Muita gente, antes de eu engravidar Falava, ai na Holanda só tem parteira E que não sei o que Que é parto em casa E não é bem assim Porque essa pessoa Eu tive muita experiência agora No meu primeiro trimestre Eu precisei muito da ajuda dessa midwife E ela sempre tava à disposição E ela mostrou que ela realmente Não é uma pessoa qualquer Que muita gente já falou e me passou muito medo Antes de eu engravidar Eu tinha muito medo de engravidar aqui na Holanda Pelo que as pessoas falam, né Então eu quero esclarecer também Que não é bem assim A minha experiência com os médicos aqui na Holanda Tem sido incrível E eu tô realmente surpreendida Com o carinho que eles têm com a gente Então essa midwife É a que vai acompanhar toda a minha gravidez Então nos primeiros dias da minha gestação Eu comecei a passar muito, muito mal Vomitando demais Eu fiquei muito desidratada Ah, uma coisa que eu não posso esquecer Como que você vai encontrar essa midwife? É na internet Eu vou colocar aqui o nome pra vocês Porque aqui tudo funciona em holandês, né? Então a primeira coisa que ela fez Foi marcar um encontro pra gente Lá no escritório dela Quando eu tivesse mais ou menos De onze a doze semanas E ela também já marcou o nosso primeiro ultrassom Só que tudo aconteceu O oposto Porque aí eu fiquei muito doente O Micos teve que ligar pra essa midwife Com urgência E foi tão rápido o atendimento dela Com dez minutos ela já tava aqui em casa Com Micos Oi Micos, eu sou de René Vão Cleve Park Nós já tínhamos um telefone Sim, oi Oi Eu peguei um pouco de roupas que eu preciso Para fazer a urina Então é ok Se eu chegar com vocês Para fazer algumas controles E para fazer a urina Para fazer a urina Sim, é ótimo Ok, perfecto Eu estou quase com 10 minutos com vocês Super Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Uma coisa mais linda Porque o escritório delas Você sempre procura um escritório da midwife Mais próximo da sua casa Então ela vai chegar muito rápido Ela fez exame de urina aqui em casa Ela verificou minha pressão Então ela fez tudo o que precisava Com muita segurança Então ela mostrou que realmente, sabe Eu fiquei muito segura e muito feliz Com o atendimento dela Ela percebeu que eu tava em estado um pouco grave Então ela já ligou de emergência Pro hospital E eles já separaram pra mim Um quarto no hospital O médico já estaria me esperando Então foi assim Algo que eu fiquei impressionada So, week 7 Where are we going, baby? We are going to the hospital Because Joyce is feeling really sick The midwife just came And did a few tests She called the doctor And the doctor said That we need to come there So they're gonna give an infuse And do some other tests They are not sure if we are in week 7 Oi, what's gonna happen? Nós estamos esperando a médica agora Eles me trataram com muito carinho E com muita rapidez Então eu não tenho nada pra reclamar Do meu primeiro trimestre A respeito do atendimento Outra coisa que eu esqueci de falar Eu descobri a minha gravidez Eu tava de duas a três semanas Mas antes disso Meu cabelo começou a cair demais Eu tive queda de cabelo Fortíssima Ele mudou a textura também Ele tava muito oleoso Eu lavava ele Eu não entendia Por que que ele tava daquele jeito Depois que eu descobri a gravidez Eu percebi que era tudo Por causa da gravidez Meu nenenzinho tava pegando Todas as vitaminas da mamãe Nessa ida pro hospital Eu fiz dois ultrassons de emergência Porque primeiro que eles queriam saber Se realmente era gravidez E também eles queriam saber Se eu não tava grávida de gêmeos Porque como eu tava naquela situação Eles achavam que eu poderia Tá grávida de gêmeos Uau Oi O que aconteceu lá Eu tô em choque Porque Eu acabei de ver o bebê pela primeira vez Olha o tamanhozinho Ele é pequenininho Ele é pequenininho Ele é pequenininho 7 semanas Exatamente Exatamente 7 semanas Eu só passei a acreditar agora Que eu vi Porque eu não tava acreditando E nós só vimos o arco O que? O que? Remédio do céu Eles tentaram pegar a minha veia Não conseguiram Então eu vou pra casa Tomar remédio pra náuseas E eu espero que eu fique bem Yes Ela vai me trazer um bolo com cheiro Gente, o hospital é incrível Eles são super atenciosos Eles vêm oferecer Pão, café, o que você quer beber Você tem o seu menu list Aqui Tem até um menu Breakfast and lunch Almoço e café da manhã Você pode escolher o que você quer Tomar de café da manhã Ou almoçar E isso Oh Isso é quando você precisa de médico Você pressa Quando eu preciso chamar a enfermeira Eu aperto E ela vem na hora E Esse é nosso pequeno bebê O Micos ganhou pão e café Nós vamos embora agora Porque não deu certo o soro Mas eles passaram remédio Nós vamos pegar remédio na farmácia Aqui embaixo Estamos indo embora com o nosso baby De sete semanas Seven weeks Exatamente sete semanas Foi muito emocionante ver o coraçãozinho batendo Ai meu Deus Foi como um pequeno Fliqueiro Mas agora nós vamos pra casa Eu vou tentar alimentar Tomar água E vai ficar tudo bem Tudo bem E agora o Micos falou Faz o tour pelo quarto Então nós vamos fazer o tour pelo quarto Que é uma suíte Banheiro Se você pôr, a nurse vai vir Toalhas Uma televisão Vamos 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 para o nosso bebê Então eu fiz dois ultrassons de emergência E deu que eu tô grávida só de um bebê mesmo Hoje é nove de june E Joyce é sete semanas E quatro ou cinco dias Pregnada Moedas Nós fomos para o hospital E ela foi medicina E isso funcionou Para alguns dias Muito bem Mas desde ontem e esta noite Joyce foi sempre Nascido Então a médica diz Que nós precisamos voltar ao hospital E vamos ver O que eles vão fazer agora Eu tô tomando soro Eles já trouxeram o aparelho de ultrassom Só que o Micos saiu agora pra comer E aí eu pedi pra elas esperarem Porque ele tá muito feliz Querem ver esse ultrassom Eles esperaram Deixaram a máquina aqui E aí quando o Micos chegar A gente liga pra médica As náuseas até que tá passando agora Porque eles colocaram o medicamento no soro Eu só vim para comer E Joyce me chamou E eles vão fazer um ultrassom Então eu vim muito rápido E eu estava no tempo Né? Sim Agora nós precisamos chamar o médico Sim Eles vão estar aqui Em dois minutos E agora nós vamos ver O bebê Sim O bebê Sim Talvez você pode colocar Um pouco assim Que Joyce também pode ver Sim 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 Você pode encontrar A bebê Sim 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 Vamos ver Sim 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 É um pouco difícil Eu estou me movendo Sim Aqui Você vê? Oi linda Oi Você passou a noite All alone aqui Sim Eles cuidaram de você Sim Eles são muito amigas Aqui Sim O tempo eu me perguntava o que eu fiz E você tem esse botão Você usou? Sim Você pode tomar um banho aqui Sim E você pode tomar um banho aqui E aí E aí E aí Dr. Mico Vamos agora para o primeiro ultrassando oficial Talvez possamos ver o bebê também move um pouco Sim! Olá! Olá! Olá, Sogra! Olá a todos! Então estamos muito animados para ver o bebê! Sim, hoje! Nós já chegamos em casa e eu não paro de chorar porque foi muito emocionante ver o bebê mexendo e estava sorrindo para a foto! Já é um bebê fotogênico! Mas a gente ficou muito chateados porque eles não deixaram a gente filmar de jeito nenhum! Está sorrindo para a foto! Muito bonito! Sim! Mas a mulher, ela fez o filme dela num USB e aí agora a gente vai assistir para ver como que é esse filme porque ela não deixou a gente filmar Foi incrível ver o bebê voando lá Sim! Hoje viemos fazer dois exames de sangue nós estamos chegando agora no hospital um exame para saber se está tudo bem com a mamãe e o outro teste é um teste dos cromossomos eu não sei como que fala no Brasil mas é um teste de combinação que eles chamam aqui para saber se está tudo bem com o bebê tem dois tipos de teste um que você sabe somente se a criança vai ter síndrome de Down ou outro problema que eu esqueci mas nós optamos pela segunda opção que é para checar completamente tudo então assim, acaba que a gente fica nervosos nós estamos um pouco nervosos nós vamos ter o resultado daqui duas semanas 2º floor 2 semanas daqui você vai ter o resultado eu acho que tudo está ok eu não acho que nós precisamos preocupar tudo que eu falar são os meus sintomas são o que eu passei não quer dizer que futuras mamães vão ficar doentes assim como a Joyce nada disso então todas as vezes que eu fui para o hospital com desidratação e com esses problemas os médicos chamam de hiperemese gravítica então são vômito excessivo náuseas excessivas é muito forte os sintomas eu não sou a mesma Joyce de antes com a energia que eu tinha de trabalhar de arrumar minha casa até agora tem sido muito difícil para mim até nessas 14 semanas que eu estou agora porque eu não estou conseguindo levar a minha vida normal como antes por causa dos sintomas dessa hiperemese gravítica eu já tentei parar com o remédio mas quando eu fico um dia sem o remédio eu não saio da cama então eu realmente preciso desse remédio sobre o enxoval até agora eu não tenho nada porque eu não tive ânimo, energia eu até tentei sair de casa mas eu comecei a passar muito mal então a gente está esperando melhorar os sintomas e esperando também eu descobrir o sexo para ir começando a comprar o enxoval do bebê eu já estou de 14 semanas então com 16 semanas eu vou saber o sexo do bebê até então eu não sei eu estou muito ansiosa muito curiosa para saber eu espero muito que vocês tenham gostado obrigado de coração por todas as mensagens pelo carinho que vocês têm comigo nos vemos no próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau